Eu dou as boas-vindas a todos os amados irmãos e irmãs, queridas visitas, estimados amigos ou irmãos que estejam em suas casas ou noutro lugar a ver-nos, de uma forma particular que o Senhor nos possa abençoar e inspirar esta manhã e também ao longo desta semana especial que teve o início ontem, com este encontro especial de uma semana de oração de jovens. Oramos para que sejam pertinentes os assuntos que trazemos, para que possam fazer a diferença na vida de todos vós e que jovens e menos jovens sejamos todos perturbados pela palavra do Senhor. Uma palavra de carinho também de estima pelo querido pastor Jorge Machado, que aqui está esta manhã, pastor desta igreja. Querida Sandra, também para ter um beijinho, já não nos víamos há algum tempo, que Deus te abençoe também. Continuas a ser o amparo do teu querido esposo e também o vosso filho, que Deus te abençoe também e bem-vindo a esta casa de oração também. Queridos irmãos, não sei se os jovens se aperceberam, eu poderia não dizê-lo, passava despercebido, mas vou dizê-lo para perceberem o contexto. Quando pensei nesta semana de oração de jovens e havia enviado o cartaz para a direção de jovens poder já ir publicitando aquilo que seriam os temas de cada noite, inicialmente havia um outro tema para hoje. Mas há 15 dias, uma semana, 15 dias, eu estive a conversar com uns amados irmãos. Estávamos a preparar-nos para um ministério juntos e entretanto, enquanto não estávamos nessa reunião, começamos a conversar uns com os outros sobre a grande dificuldade pela qual a Igreja, e quando dizemos Igreja, dizemos no geral, está a atravessar. E diante de algumas razões que passava pelos pastores, que passava pela própria Igreja membros, houve uma frase que um irmão disse que me perturbou a partir daquela reunião. Aquele irmão olhou para mim e disse, pastora, o problema é que nós estamos a passar uma crise de liderança. Nós estamos a viver cada vez mais uma crise de liderança. E queridos, eu ouvi a conversa, ouvi os desabafos e posso-vos dizer que fui para casa e aquilo estava a perturbar a minha mente. perturbar a minha mente porque, por um lado, eu compreendia as razões porque estes irmãos assim falavam, era justo, era correto, mas por outro lado a minha angústia era, mas Senhor, qual é a solução? constatar factos, todos nós o fazemos. Constatar realidades, é fácil nós dizermos. E a solução? E durante algumas noites eu acordava à meio da noite, o Senhor me perturbava, eu tinha que me levantar, já não conseguia dormir mais. 4, 5 da manhã me levantei várias noites seguidas para o Senhor me fazer ver a mensagem desta manhã. E por isso, queridos, para vós, filhos, jovens, quando aquilo que passa adiante de vós, dos vossos líderes, daqueles que estão diante de vós, que têm o dever, a responsabilidade de vós dirigir, de vós fazer conduzir por bons caminhos, às vezes isso não acontece. Às vezes ficamos chocados, boquiabertos, com algumas atitudes e posturas daqueles que outrora foram grandes nomes na liderança da Igreja de Deus. Como resolver? Onde buscar auxílio? Onde buscar amparo? E porque era isto que, ao longo destas últimas semanas, incomodava o meu pensamento, não foi também por acaso que encontrei um artigo público, não tem nada a ver com a Igreja, público, que dizia assim, Hoje, no mundo globalizado, sente-se o resultado de lideranças torpes, destituídas de significado e consciência das necessidades humanas como um todo. E agora reparem este parágrafo. Em todos os níveis, educacional, político, económico, permitam-me acrescentar eu, religioso, a sociedade clama por uma liderança imbuída do sentimento de serviço. Isto não é nosso. Um artigo público em que diz que o mundo clama em todos os níveis da esfera da nossa sociedade por uma liderança de serviço. E quando, em contínuas pesquisas, eu continuei, eu encontrei um artigo que dizia assim, Segundo uma pesquisa de 2014, as três classes de líderes mais desacreditados desde então, portanto, numa sondagem de 2014, são, Três, a começar os políticos, já ninguém acredita, Segundo, os polícias, os agentes de segurança, que deveria de ser, e sabem quem é que vem em terceiro? Os pastores. Amados, esta manhã, a palavra de Senhor vai perturbar-nos a todos. E com todo o respeito, querido colega de Ministério, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Estamos aqui neste lugar, enquanto ainda é tempo, para nos agarrarmos à graça do Senhor, para um alento a esta igreja, para um alento ao seu povo, para uma chamada de atenção, que não importam os tempos, a tempestade, como sejamos fustigados, fora e dentro, esta igreja tem como ir até ao fim. Amém. Mas temos que saber como. Porque muitas vezes, por não sabermos o como, queridos jovens, vocês têm exemplos de rapazes, de homens, de mulheres, de líderes, que muitas vezes não são aquilo que vós sonháveis que seriam. Muitas vezes dentro da própria casa, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, não é aquilo que nós sonhávamos que seriam. Qual é a solução? Queridos, eu peço para abrir-vos a palavra de Deus. Numa das profecias mais perturbadoras que nós poderemos encontrar para o povo de Deus. Em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Há pouco, quando eu vos dizia que várias noites tive que acordar perturbada em relação a este assunto, a primeira vez que o Senhor me acordou e me despertou, veio uma frase à minha mente e eu tive que escrever logo. E eu ainda não sabia a resposta para ela. Depois tive que ir ver qual era a resposta. Mas uma frase o Senhor imprimiu na minha mente logo. É o título do culto desta manhã. A culpa é dos pastores. Três pontos. E não só. Ponto de exclamação. Bateu forte na minha mente todas as noites esta frase. A culpa é dos pastores. Três pontos. E não só. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 34. O meu subtítulo aqui diz assim, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Irmãos, eu não sei qual de nós se sentiria à vontade ou ainda hoje se sente à vontade se um dia destes Deus nos despertasse e dissesse assim, olha, levanta-te, vai lá à convenção pastoral onde estão todos reunidos os obreiros e profetiza contra os pastores. Foi uma incumbência que Deus deu a um dos seus profetas. Só Deus sabe as lutas que ele teve. Só Deus sabe o grande desafio e a forma como se sentiu diante deste grande desafio. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes estou no versículo 2 a meio assim diz o Senhor Deus ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É o Senhor dizendo e tentando interpelar dizendo ai ai daqueles que neste ministério estão passando tempo apenas e só para se apacentarem a si próprios. E o Senhor faz a pergunta de retórica mas será que os pastores não entenderam os obreiros não entenderam que o meu chamado é para que apacentem a casa de Israel as ovelhas do Senhor o povo de Deus? O Senhor faz a pergunta como não entender? E depois o Senhor diz e vai ao detalhe no versículo 3 dizendo vós comeis a gordura vestivos de lã degolais o cevado mas não apacentais as ovelhas? Ou seja era como o Senhor dizendo tendes benesses tendes regalias tendes o vosso salário tendes um chamado tendes trabalho e não o estáis fazendo? Viveis daquilo que é o suporte que é a vossa própria igreja que vos sustenta e não estáis sustentando as ovelhas? Não estáis alimentando as ovelhas do Senhor? E o Senhor vai dizer o que tem acontecido outrora neste tempo de então em que no povo de Israel havia uma grande crise de liderança e o Senhor está aqui a dizer o que eles não fizeram versículo 4 a fraca não fortaleceste a doente tu não curaste a quebrada não ligaste a desgarrada não tornaste a trazer a perdida não buscaste mas dominais sobre elas com rigor e com dureza irmãos é como se o Senhor passar um atestado completo de incompetência o que deveriam de estar a fazer não fazem e aquilo que não é para fazer estão a fazer e de forma errada irmãos quando há pouco eu vos falava destas três grandes classes que estão em processo de desacreditação em que o terceiro eram os pastores o mesmo artigo dizia porque é que há crise no corpo pastoral porque é que há crise de liderança porque é que cada vez mais as igrejas se questionam se interpelam se angustiam sem saber qual é o rumo a seguir porque há uma grande confusão e são oito pontos que este artigo dizia porque é que há crise na liderança pastoral primeiro nós estamos a falar no geral irmãos e reparem que esta mensagem não é fácil de ser dada não é fácil de ser ouvida mas é urgente de ser transmitida cada um responderá por si não cabe a nós julgar seja quem for cabe a nós proclamar a palavra de Deus e este artigo dizia em primeiro lugar a crise na liderança pastoral vem porque há pastores não convertidos e já agora se em vez de colocarmos pastores colocarmos a nós também vejam se isto também nos toca pastores não convertidos dois pastores não vocacionados foi uma atitude pessoal não foi um chamado de Deus três pastores confusos teológica e doutrinariamente irmãos pastores confusos que não sabem qual é a trombeta o sonido que deve ser dado hoje pastores que se confundem com grandes estudos grandes ensinamentos grandes filosofias que de grande não tem nada a não ser levar a igreja à perdição a começar por eles pastores confusos teológica e doutrinariamente pastores emocionalmente instáveis frágeis que não têm o seu coração alicerçado em Cristo que não são capazes de resistir a seja qualquer que for o arremesso emocionalmente instáveis cinco até me custa dizer isto pastores gananciosos é só o que podem usufruir do seu ministério e não o que podem dar pastores magoados magoados e feridos pastores que não conseguem resistir a uma palavra mais violenta a uma atitude mais incoerente a um gesto mais vil pastores que se sentem magoados se sentem feridos sete penúltimo pastores preguiçosos e isto nós temos muito para aprender com a palavra de Deus e nós temos o tempo queridos amados irmãos para dar contas a Deus todos daremos contas a Deus do que estamos fazendo ou não estamos fazendo e por último pastores em pecado que durante um tempo é omisso está oculto é segredo é secreto mas que mais tarde ou mais cedo acabaremos todos por saber irmãos quando nós pensamos nisto e reparem-se inicialmente eu não vos dizia eu quero dizer-vos agora a mensagem que eu vos trago é uma mensagem de esperança e vocês dizem assim uau por onde mas é uma mensagem de esperança e vós ides encontrá-la na palavra como eu encontrei queridos o Senhor não nos deixa perdidos no seio da sua igreja o Senhor não nos deixa perdidos para a eternidade queridos vai depender de vós e de mim em primeiro lugar queridos porque estes pastores infiéis de Israel não fizeram o que deveriam ter feito o que é que aconteceu às ovelhas versículo 5 assim se espalharam por não haver pastores e tornaram pasto para todas as feras do campo versículo 6 as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes por todo o elevado outeiro as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque meus irmãos cada vez mais é fácil e queridos jovens para vós o alerta de porque dependemos exageradamente uns dos outros exageradamente de uma liderança se alguma coisa corre mal nós afastamos deixamos esta igreja vamos para outra vamos para outra se formos não ficamos lá muito tempo depois aborrecemos se calhar na outra e mudamos para outra e andamos assim desgarrados e é verdade e a palavra agora de Deus diz também que muito destes amados perdidos pelos outeiros e pelos montes se deve a uma liderança errada porque o pastor não cuidou não visitou não protegeu não curou por isso é que o senhor diz no versículo 9 portanto ó pastores ouvi a palavra dos senhores queridos reparem agora o que o senhor diz no versículo 10 assim diz o senhor Deus eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas por eterno no seu pastoreio não se apachentarão mais a si mesmos livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto irmãos está aqui o segredo a começar por aqui da vitória e da perseverança no caminho de Deus o senhor está a dizer e agora para todos aqueles que eu acho que são quase nenhuns que possam ter queixas contra os seus pastores que possam ter queixas contra a liderança da sua igreja que possam ter angústias ou dúvidas ou tristezas em relação à liderança da sua igreja o senhor está a dizer que o pastor por excelência quem é? é ele que cuidará de cada um de nós irmãos amém não se esqueçam do senhor desta igreja não se confundam com as pessoas com as emoções com as afeições há um só senhor e pastor deste rebanho que é Cristo o senhor e quando nós acreditamos nisto de todo o nosso coração amados quando fazemos disto sólido o nosso caminho base para o nosso caminho amados venha quem vier aconteça o que acontecer hajam as crises que houverem permaneceremos aqui até ao fim o senhor avisou o senhor alertou o senhor está dizendo quanto mais o tempo vai passando há uma crise em todos os aspectos da história da igreja mas o senhor está a dizer eu mesmo serei o vosso pastor e meus amados quando nós abandonamos as fileiras da igreja quando nós nos inquietamos por alguma coisa abandonando a nossa congregação nós não estamos a fazer de Cristo o nosso pastor nós estamos a fazer de outros o nosso pastor no versículo 11 o senhor diz assim porque assim diz o senhor Deus eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei queridos recordam-se daquela parábola da ovelha perdida quão disposto está o senhor a fazer todo e qualquer sacrifício nem que seja porque por uma só amados Deus sabe as vossas lutas Deus sabe as vossas angústias Deus sabe quais são os assuntos com que vós vos debateis Deus sabe e nem se fosse só por um filho jovem pequenino maior não importa a idade o senhor vos buscará é esta a certeza o senhor o senhor não vos deixará reparem o que é que continua a dizer a palavra do senhor versículo 12 como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontro ovelhas dispersas assim buscarei as minhas ovelhas livrá-las ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão tirá-las ei dos povos congregarei dos diversos países introduzirei na sua terra apachantá-las ei versículo 14 apachantá-las ei de bons pastos nos altos montes de Israel será a sua pastagem deitar-se-ão ali em boa pastagem terão pastos bons nos montes de Israel irmãos permitam-me dizer isto e queridos jovens se uma igreja está em crise se uma liderança está em crise se o povo está em crise não é a culpa do Deus desta igreja amados é porque nós temos-nos indo saciar em pastos que não é a palavra do Senhor é porque temos-nos deixado ir com as emoções com o ai eu sinto ai eu quero ai eu não não sinto e não consigo irmãos apetece-me dizer isto com todo respeito são tretas quando nós olhamos para a palavra de Deus fazemos de Deus o pastor desta igreja ele nunca nos dará motivos para abandonarmos o povo do Senhor mantenhamos-nos aqui porque o Senhor desta igreja até ao fim por mais dedicação que tenha querido pastor Jorge Machado é Jesus o pastor desta igreja é Jesus o pastor da igreja do próprio pastor ele é o pastor por excelência agora reparem queridos quando o Senhor diz aqui no versículo 15 eu mesmo apachentarei as minhas ovelhas e as farei repousar diz o Senhor Deus irmãos quando nós fazemos de Cristo o nosso pastor não há angústia não há falta de paz não há dizer estou desanimado já não quero mais ir já não posso o que é que é isso o pastor desta igreja nunca nos deixará desanimar estamos aqui por Cristo ou não estamos aqui pelo Senhor desta igreja ou não reparem o que diz o versículo 16 e agora aqui vem o resto da conversa a perdida buscarei a desgarrada tornarei a trazer a quebrada ligarei sabem o que é que isto está a lembrar? o ministério pastoral que não fez lembram-se quando lemos no versículo 4 não fizeste isto não fizeste aquilo então o Senhor está a dizer eu estou a fazer eu faço o Senhor está a dizer eu busco eu ligo eu torno a trazer eu fortaleço e agora reparem o que é que diz o versículo 16 e foi esta a resposta que Deus me entregou amados e é este o alerta especial para esta manhã também o Senhor diz mas a gorda e a forte eu destruirei pois a pastoral asei com quero ouvir irmãos justiça nós não temos um Deus de quem se goze nós não temos o Deus pastor desta igreja que aguenta seja o que for nós não podemos trazer desaforo para o nome de Deus e ficar isentos de consequências não o Senhor está a dizer reparem se por um lado estávamos a ver este Deus querido amável cuidador protetor ajudador e depois ele diz assim mas também destruirei uau então o Senhor mas destruirei quem irmãos já não estamos a falar de pastores agora agora vamos para o rebanho vamos para o rebanho e o rebanho o Senhor diz apascentar-las ei com justiça versículo 20 ou podemos ler o 17 quando a vós outras ou ovelhas minhas assim diz o Senhor Deus eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas entre carneiros e bodes irmãos palavra do Senhor nem todos somos ovelhas às vezes temos facilidade para criticar uma liderança de igreja que não está bem é verdade mas muitas vezes nos esquecemos da nossa própria condição muitas vezes não temos o Espírito de Deus sobre nós a perturbar-nos sobre o nosso próprio estado de alma e de espírito e por isso o Senhor diz versículo 18 acaso não vos basta a boa pastagem a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto não vos basta ter desbebido em águas claras a vez de turbar o resto com os pés quanto às minhas ovelhas elas pastam o que a vez pisado com os pés bebem o que a vez turvado com os pés agora reparem irmãos queridos jovens o versículo 20 por isso assim lhes diz o Senhor Deus eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras e agora irmãos se não fosse claro Deus ainda torna mais claro o estado do rebanho da igreja do Senhor versículo 21 visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelizas fracas até as espalhardes fora irmão como é que está o rebanho pacífico o que é que o Senhor está a dizer que as que são mais fortes são aquelas que dão empurrões e com os chifres empurram e magoam aquelas que são mais frágeis sabem quando eu estava a ler este versículo lembrei-me daquele de Gálatas do apóstolo Paulo era uma situação muito triste mas o apóstolo dizia assim vós que vos mordeis e vos devorais uns aos outros isto ninguém nos está a ouvir pois não irmão acham que é possível nós sermos salvos quando dentro da própria igreja há pessoas e irmãos que não se podem sentar ao lado um do outro acham que alguma vez nós seremos salvos que mesmo que um pastor esteja falhando na sua liderança seja quem for nós estamos a sucumbir por invejas por rivalidades por contendas por falta de perdão empurrando-nos uns aos outros magoando-nos uns aos outros seremos salvos assim irmãos não então não justifiquemos o estado do rebanho pela falta de uma correta liderança pastoral ainda ontem eu dizia aos nossos filhos aos nossos jovens há quantos anos nós ouvimos a mensagem queridos é alguma coisa de novo não sabemos tudo sabemos o que é que falta é a prática daquilo que nós sabemos irmãos é jejuar comungar com Deus lutar com o Senhor para que aquele sentimento que em mim existe em relação àquele irmão seja tirado por ele irmãos não é normal nós andarmos às entroncadas todos uns contra os outros queridos a culpa pode ser dos pastores mas não só porque todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor todos nós teremos que comparecer diante do Senhor não nos justificando pelos outros mas pela minha atitude mas também para estes que têm queixas contra os seus irmãos ainda agora eram que tinham queixas contra os pastores Deus é o pastor agora aqueles que têm queixas contra os seus irmãos versículo 22 eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei eu o Senhor entre ovelhas e ovelhas e nós ainda nos sentimos no direito de dizer este é aquele aquele é isto e o outro é aquilo quem é que julga irmãos? quem é que tem direito a julgar no seu rebanho? é o pastor desse rebanho e por isso o Senhor termina este capítulo dizendo no versículo 30 e 31 saberão porém que eu sou o Senhor seu Deus que estou com eles e com elas e que elas são o meu povo ou seja as ovelhas a casa de Israel diz o Senhor Deus vós pois ovelhas minhas ovelhas do meu pasto homens sois mas eu eu sou o Senhor vosso Deus sabem irmãos o que é que eu vejo neste versículo é como que o Senhor dizendo queridos eu sei que sois homens e mulheres eu sei que tendes toda essa tendência humana para não ultrapassar as coisas que magoam e que ferem eu sei que tendes na vossa natureza humana tudo para desanimardes para desistirdes para deixardes mas eu sou o vosso Deus amém e quando nós nos fixamos novamente eu digo irmãos não nas ovelhas desta casa não no líder desta casa que Deus assim indicou mas no Senhor desta igreja nós iremos até o fim até o fim até o fim e sabe o que é que o Senhor me mostrou a conclusão desta mensagem quando eu estava aflita no meu pensamento e chorava Senhor nós temos que dar muitas contas a Deus e há muitos amados líderes queridos nossos que têm caído em pecado pecado visível público que todos nós falamos cochichamos devoramos os seus ossos porque não queríamos nem pensávamos que alguma vez alguma coisa dessas horrenda pudesse acontecer e depois andamos para aqui todos magoados todos desistidos todos perdoem-me a expressão queridos irmãos com todo o carinho e todo o amor somos uns hipócritas porque entramos numa mesma assembleia e se pedirmos para orar para aquele e aquele irmão não oramos não cumprimentamos somos uns hipócritas irmãos quando nós tivermos vitórias em Cristo o Deus desta igreja o Senhor terá poder à sua igreja o Senhor terá poder à nossa vida o Senhor Ele irá derrotar o inimigo enquanto estivermos nestas brincadeiras queridos e acusa este e acusa aquele e se não é de cima é de baixo e somos entre nós não teremos vitória segredo e foi o resto da revelação e se que Ele agora o capítulo 37 não o vamos estudar todo não temos tempo mas vocês conhecem qual é o contexto da profecia de Ezequiel 37 o profeta é ordenado por Deus para ir caminhar e ver um vale de quê? ossos secos sequíssimos diz o Senhor e reparem que ao longo de todo o capítulo o Senhor fala os ossos estavam todos espalhados depois diz que os ossos se juntam uns aos outros passam a ser esqueletos e depois passa a pele e as veias e todos os tendões e passam a ser cadáveres qual deles o melhor? não há vida em ossos não há vida no esqueleto nem há vida num cadáver e meus queridos quando nós olhamos para esta profecia de Ezequiel 37 o Senhor diz quem são estes? vamos ao versículo 11 37 então me disse filho do homem esses ossos são alguns da casa de Israel corrijam-me irmãos em voz alta todos os da casa de Israel a começar pela liderança e a terminar por aqueles que são liderados todos somos ou poderemos estar nesta condição de ossos sequíssimos e meus queridos por isso é que diz o resto do versículo 11 eis que dizem os nossos olhos se secaram pereceu a nossa esperança estamos de todos terminados irmãos às vezes as conversas que temos entre nós dizer ai a nossa igreja o que era a nossa igreja o que está a nossa igreja como éramos nós como estamos nós pois é e a culpa é de quem? irmãos temos que ter a coragem para nos vermos neste espelho amados não é ter a coragem de apontar o dedo de chamar nomes de desanimar jovens irmãos e irmãs que estão frágeis na sua caminhada isto não é preciso coragem queridos isto é maldade a essência do ser humano mau no seu coração a coragem que nós temos que ter pela graça de Deus é receber do Senhor reparem irmãos o que o Senhor diz no versículo 14 e aqui está o segredo versículo 14 do capítulo 37 porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor amém irmãos o segredo para a vitória de uma vida espiritual que traga graça alento a cada um de nós não está nas pessoas irmãos não está naqueles amados que até de todo o coração gemem e choram para liderar esta igreja até o fim não é aí que está o segredo da vitória queridos o segredo da vitória para estarmos vivos em Cristo tanto os pastores como as ovelhas é permitir que o Espírito de Deus habite no nosso coração e sabe irmãos Helena tem duas citações curtas mas preciosas uma delas diz assim não é o agente humano que inspira vida aos crentes sabe o que isto quer dizer irmãos por mais devoto e carinhoso que eu sei que é querido pastor Jorge Machado à sua igreja por mais que queira fazer seja o que for não é no pastor que há vida é na palavra que ele emite é no espírito que vai atrás dessa palavra e meus queridos se nós não nos estamos alimentando da palavra ao longo da semana queridos jovens queridos filhos não há vitória não pode haver vitória e a outra citação de Ellen White no serviço cristão página 41 diz assim a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo amém a esperança para uma igreja não está num pastor não está numa liderança a esperança para nós como irmãos em nos darmos comungarmos mutuamente não está em nós irmãos por mais que nós tentemos há coisas que nós não conseguimos ultrapassar na nossa natureza já descobriste isso irmãos mas o segredo e como diz Ellen White a esperança da igreja está na vivificante influência do Espírito Santo e quando a nível individual nós buscarmos a Cristo tanto ou mais quanto nós buscamos outras coisas que estão ocupando o nosso pensamento e o nosso dia a dia irmãos quando chegarmos a isso nós até poderemos ouvir que a liderança está em crise até poderemos ouvir que outros nos chamam Babilónia porque também há momentos e aspectos no seio da nossa igreja que não estão bem mas nada disso servirá para deixar este remanescente até ao fim porque este remanescente é laudiceia a última igreja que o Senhor disse e o Senhor disse e continuará a dizer a ele compete de separar o trigo do joio porque ambos têm que crescer até quando irmãos até haver uma reunião de conselho uma reunião administrativa não até ao fim o Senhor diz ficais chocados pelo que acontece no seio de Israel claro que sim abala-nos profundamente claro que sim choramos claro que sim mas nada disso quando fizermos de Cristo o nosso pastor servirá para abandonarmos as fileiras desta igreja que permanecerá até ao fim pelos méritos de Cristo queridos jovens queridos irmãos faço um desafio para vós esta semana venham à casa do Senhor permitamos que o Espírito de Deus nos perturbe enquanto é tempo e façamos destas palavras não motivos para apontar ou melhor para apontar para a gente olha os dedos todos pegar nesta palavra e apontar para que seja esta palavra a fazer o diagnóstico a nós para vermos o medicamento que precisamos para que se alguém estiver sucumbindo do meu lado eu não possa ser mais um que derrube mas possa ser aquele que segure que anime que fortaleça em nome de Cristo Amém Amém